No Amazonas, 4.827 detentos são monitorados por meio de tornozeleiras eletrônicas. O uso desse equipamento no estado ocorre desde o ano de 2014. Neste mês de setembro, o mutirão para a troca das tornozeleiras vai atender parte dessa população carcerária. Nessa primeira fase do mutirão, 1.800 detentos vão trocar a tornozeleira modelo 2G pela modelo 3G. A diferença é que a 2G demorava cerca de 40 minutos para ser ativada e durava em torno de 24 horas. Já a 3G é ativada em apenas 5 minutos e pode se manter ligada por até 30 horas. De acordo com o secretário da CEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, No ano passado, cada tornozeleira 2G custava R$ 371,80. Esse ano, o valor fechado pelo governo na tecnologia 3G seria de R$ 256 cada unidade. Quem usa a tornozeleira eletrônica são presos dos regimes semiaberto, liberdade provisória, prisão domiciliar, Maria da Penha e presos federais. Os equipamentos vêm da China e são administrados por uma empresa paulista. No regime semiaberto, por exemplo, o detento deve se manter em casa no horário de 8 da noite às 6 da manhã, sempre com a tornozeleira ligada. Ao ser questionado sobre a violação desses equipamentos, desligamento e mesmo sobre o cometimento de crimes até na madrugada, por apenados que usam tornozeleiras, o secretário da CEAP informou que esse monitoramento é informado à Justiça, que é quem toma as devidas providências diante da infração. Era realmente por tecnologia antiga, hoje foi sanado. Agora, claro que acontece sim muito de violação por causa do interno. E isso tudo é relatado mediante laudo encaminhado ao juiz porque ele tomou a decisão. Este homem de 30 anos de idade cumpre pena por roubo em regime semiaberto há 8 meses. Ele conta que a vantagem da tornozeleira é de não estar no presídio, mas do lado de fora, o preconceito ainda é grande. Diário, ladrão, vários. As pessoas se afastam de você quando vem a tornozeleira? Até mudam de lado de rua. A segunda fase do mutirão para a troca das tornozeleiras eletrônicas no Amazonas ocorre no mês de novembro. E aí